LULUZINHA Uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA Outra vez Quero estar com LULUZINHA Outra vez Para onde irão Dever de casa? Eu entendi dizer que devia ir pra casa Então eu fui direto pra minha casa Número 2 O dever de casa se faz em casa Então foi lá que eu deixei ele E desculpa número 1 Essa eu aprendi com meu pai Está no correio Mudando o sabor Estou quase lá Mais uns passos Eu não vou ter que tomar Aquele xarope horrível Abre a boca, LULU Eu não vou, donor Não vou Não vou Tudo bem Então segure o vidro Por que que eu tenho que tomar essa porcaria? Como diz aqui no vidro O xarope é muito bom pra sua saúde Mas não pode ter um sabor bom também? Se eu pudesse eu faria a fábrica mudar o sabor Eu também gostaria, querida Assim você não me daria tanto trabalho todas as manhãs Ai, a vida seria tão linda sem esse xarope horrível Eu não suporto mais o sabor desse xarope Eu odeio Puxa, Nina Vai com calma Sua boca está esplomando É a pasta de dente Eu odeio isso também Mas tem um sabor melhor do que o xarope Acha que a pasta de dente é ruim? Qualquer goma de mascar com pimenta é melhor do que esse xarope Goma de mascar com pimenta? Carequinha, a sua boca vai pegar Fogo! Nossa! Ah! Ah! Esse xarope está acabando com a minha vida Comendo cebola eu me livro desse sabor Ah! Já chega! A Marge está até chorando por causa desse xarope Eu vou até a fábrica e pedir pra eles mudarem esse sabor horrível Eles não vão nem ouvir você, Lulu Você só é uma criança Ah, eles vão ouvir, com certeza Minha filha é perfeita para o comercial do xarope Insisto para que faça o teste com ela antes das outras crianças Eu acho que vai ter que esperar sua vez como todo mundo Eu posso dizer só de olhar para as outras crianças Que não vão ganhar o teste do comercial do xarope Nossa, eu acho que todas as crianças vieram pelo mesmo motivo Algumas trouxeram até seus pais Você já tinha feito alguma coisa assim? Ai, por favor, é uma profissional Ei, o meu cabelo não está penteado apropriadamente Eu preciso usar um espelho Por favor, pode me dizer onde eu encontro o presidente? Pegue o número e espere com as outras Com licença? Sim Será que eu posso falar com o presidente da fábrica? Eu tenho uma coisa para falar para ele Ah, finalmente! Alguém tão agradável e sem mãe chata Hum, eu acho que o presidente vai gostar de você Você é perfeita! Me acompanhe, por favor Poxa, é ótimo ser criança quando somos levadas a sério Ela é perfeita! Uma escolha maravilhosa! Moçinha, eu sou o senhor Yuki Presidente da fábrica de xarope Que tal a oportunidade de dizer ao mundo sobre o nosso xarope? Claro, eu quero dizer a todos que o xarope tem um sabor que é um... Ah, é que é... De um jeito de... Ah, de um dia O xarope tinitote é um jeito maravilhoso de começar o dia Mas que slogan maravilhoso! Nós usaremos na entrevista coletiva para lançar nossa nova campanha Que entrevista coletiva? Que campanha? E pensar que nossa menina propaganda pensou nisso tudo Menina propaganda? Mas... Peraí! É com grande prazer que eu apresento a vocês A nossa nova menina propaganda Ei! Imaginem, a Lulu pensou que podia fazer uma empresa grande Mudar o sabor do xarope É uma sonhadora Ei, vejam, é a Lulu E ela está na fábrica de xarope Vamos até lá E como nossa empresa de xarope continua a crescer Eu acredito plenamente que... Ah, nosso xarope... Quer beber alguma coisa, senhor Yuki? Sim, por favor, menina propaganda Obrigado Agora... Ah, como eu estava dizendo O xarope é o complemento mais popular do mundo É bom para você E o sabor dele é... Que me... Que meleca é essa? É horroroso? Esse é o seu xarope, senhor Yuki Era isso que eu estava tentando dizer a todos Mas nosso xarope é tão horroroso assim? Meu Deus! Eu não sabia Ah... E entreguei Senhor Yuki, agora que o senhor sabe que o sabor do seu xarope é horrível Por que não muda a receita? Mas esta é nossa receita há mais de 30 anos E o sabor é horrível até hoje Eu tenho certeza de que se tratava de um vidro velho E sei que um vidro mais recente será bem melhor Ah, não, não vai não Absolutamente Positivamente Sem dúvida alguma É a pior coisa que já provei em toda a minha vida Como é que vocês, crianças, podem beber? Nós não temos escolha Pois nós mudaremos o sabor Agradeço a você, menina propaganda Pode parar de me chamar disso Olha ela ali Oi, Lulu Oi, gente Eles vão mudar o sabor daquele xarope horrível Que bom, ela conseguiu Meu Deus Bom, a próxima vez que a Lulu disser que vai fazer alguma coisa Eu acredito nela Ir acampar com os nossos pais não é exatamente um piquenique É sempre assim Nós vamos levar somente o essencial Aí eles levam garfos, facas, fatiador elétrico de queijos e cadeiras de balanço Eu acho incrível quantas coisas necessárias eles conseguem montar num carro Mas o mínimo que eles podiam fazer era levar o essencial para nós E por falar nisso, todos sabem que não se joga fora a comida quando vamos acampar Porque isso atrai ursos Eu nunca vi um urso quando fui acampar Mas caso eu veja, o meu pai disse que se eu me deitar e não me mexer Ele vai me deixar em paz Ele deve saber Porque isso funciona todos os domingos Quando a mamãe quer que ele faça alguma coisa lá em casa Tapete voador Versão brasileira Herbert Richard E aí E aí E aí E aí E aí Véspera de Natal Vejam só, rindo à toa só porque é véspera de Natal Isso me deixa com nojo E só porque elas foram boazinhas o ano todo E eu sei que o Papai Noel vai me dar a luva de beisebol que eu pedi Porque eu fui boazinha o ano inteirinho Eu aposto que vamos ganhar tudo que pedimos Pelo menos somos boazinhas Não conseguiremos nada se fizermos malcriações às vezes É, nós cometemos os pequenos erros e Papai Noel já está contra nós Eu queria que as meninas ficassem preocupadas porque o Papai Noel não dará nada para elas Acabei de ter uma ideia Então, quando o Papai Noel descer pela chaminé Carequinha joga a rede nele Eu e o Zeca amarraremos ele e o Juca pega os presentes Não pode fazer isso, bolinha Muitas pessoas não vão ganhar presentes Que peninha, não é, gente? Saibam que prender o Papai Noel é ilegal Vamos, temos que avisar o guarda-magné Guarda-magné O quê? Guarda-magné O que é que está acontecendo? Qual é o problema agora, Lulu? Os meninos vão pegar o Papai Noel e roubar todos os presentes E não tem crime pior do que machucar o Papai Noel Exceto ter um coelhinho da Páscoa de estimação Ora, não se preocupem Eu vou junto com o Papai Noel E se alguém tentar atrapalhar, vai parar na cadeia Poxa, muito obrigada, guarda-magné Obrigado Vamos, meninas Acho melhor avisar aos meninos Eu não quero que eles fiquem na cadeia o resto do Natal O que você quer? O guarda-magné Vira com o Papai Noel hoje à noite Ele está preparado para qualquer coisa E daí? O guarda-magné não pode descer pela chaminé Então nunca vai saber o que está acontecendo dentro Eu só queria avisar ao Papai Noel Mas é tarde demais para mandar uma carta Então eu vou ter que avisar pessoalmente O que está fazendo, Bolinha? Eu vou me esconder atrás do sofá, mamãe E esperar o Papai Noel Querida, o Bolinha estava me dizendo Que vai ficar esperando o Papai Noel Oh, é mesmo? Bom, deixe ele comigo, querida Ah, que amor Dormindo como um anjinho Alguém tem que avisar o Papai Noel Senão muita gente não vai ganhar presente O que vai fazer, mamãe? Bem, eu tenho certeza de que descer por todas aquelas chaminés é difícil para o Papai Noel Então eu pensei em abrir uma janela para ele Tomara que o Papai Noel venha logo É ele! É o Papai Noel! Não entre aí, Papai Noel Nossa, Papai Noel Não, não vai embora, Papai Noel E os meus presentes? Papai Noel está entrando numa armadilha O que está tentando fazer, mamãe? Polícia, socorro! Polícia! Mas o que é que está acontecendo aqui? Vem, Papai Noel Tá logo, Papai Noel Polícia! Polícia! Ai, que bom é a polícia A polícia? Quem chamou a polícia? Oh, filho, isso é garoto Não puxa a barba do Papai Noel Joe, pegue o Papai Noel Peraí! É o bolinha quem deve ser preso e não o Papai Noel Os meninos iam prendê-lo O quê? Lulu, nós estávamos brincando Nenhum dos outros meninos está aqui Ué, e como é que eu ia saber disso? Oba! Papai Noel deixou o saco dele Nossa, é um novo kit de detetive Um caminhão, um trem, uma luva nova Ei! Essa luva é pra mim Eu aposto que o Papai Noel fugiu no tremor dele Vamos levar a Lulu pra casa e procurá-lo Não deve ser tão difícil Papai Noel não está com as calças Por que o Papai Noel fez isso comigo? Eu fui boazinha um ano todo Ah, eu esqueci aquela vez que coloquei lama no chapéu do bolinho E quando não oferecia minha torta de maçã para os meus amigos Eu acho que o Papai Noel lembra de tudo Ele tem uma memória melhor do que da minha mãe Lulu, você não vai descer pra ver se o Papai Noel já esteve aqui? O Papai Noel veio e vem sem as calças Eu vou até a casa do Bolinha para mostrar que eu não estou chateada com ele Feliz Natal, Bolinha Feliz Natal, Lulu Pode entrar Mas tem que fazer silêncio Meu pai está com uma dor de cabeça horrível Ah, que pena, Sr. França Mas o Papai Noel trouxe o que o Sr. queria? Um dia desses, quando Bolinha e eu estávamos andando pela rua Pau! Ele deu de cara num poste de telefone e caiu na calçada Olha, geralmente eu fico triste por ele Mas desta vez eu fiquei furiosa E sabem por que ele deu de cara no poste? Porque ele estava procurando a glória no outro lado da rua Ela é um tremendo nocaute, ele disse É, até que ela é bonita Mas tirando aqueles caixinhos dourados Aqueles olhos azuis Aqueles lábios carnudos Aquele andar sensual O que sobra? Você, disse o Bolinha Então eu mostrei pro Bolinha que eu podia ser um nocaute também Na moda Versão brasileira Herbert Richards Zoológico A Vigia do Cofre de Porquinho Oi Bolinha, pra que você me ligou? Eu preciso que você me faça um favor, Lulu Ei, não é um daqueles favores em que eu acabo pintando um muro pra você, é? Ah, não, Lulu Desta vez eu quero que você não faça uma coisa por mim Tudo bem, não tem de que Tchau, Bolinha Não, espera Eu só quero que não me devolva o meu cofre de porquinho Eu tenho medo de gastar todo o dinheiro antes de juntar três dólares Eu preciso de mais cinquenta centavos Mas e se você me pedir? De jeito algum Não devolva até eu ter cinquenta centavos É, o Bolinha deve estar aguardando pra alguma coisa muito especial Oi, Lulu Preciso de uma moeda Nada disso, Bolinha Você disse pra eu não devolver pra você Me dá isso Sua ladra, socorro Polícia Eu roubo Polícia Muito bem, muito bem O que está acontecendo? Poxa, Bolinha Não precisa puxar assim Toma Eu quero que fique com ele Mas você pediu ele Vejamos agora A quem pertence isso? É meu Então toma 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 Poxa, Lulu Você não tem força de vontade? O que você quer fazer com três dólares? Eu estou guardando pra comprar uma coisa especial pra alguém, Luluzinha Quanta gentileza, Bolinha E o que você vai comprar pra essa pessoa especial? Uma coisa que uma menina adoraria muito, de verdade Opa! Bem, até mais tarde O Bolinha vai me dar um presente O Bolinha vai me dar um presente O Bolinha vai me dar um presente Vou comprar flores pra Glória Vou comprar flores pra Glória E aí fomos a Paris, França Almoçar, almoçar Talvez você queira ir da próxima vez Como vai, Glória? Oi, Bolinha Glória, o que diria se um menino lhe desse flores? Um menino... igual a mim Pra que flores quando você pode ir a Paris, França? Ai, eu adoro flores, Bolinha Tanto que eu acho até que eu poderia te dar um beijo Você não beijaria ele, beijaria? Oba! Eu esperava que ela dissesse isso Eu só preciso conseguir esses 50 centavos E vou comprar um buquê pra ela Ah, talvez ela me dê um beijo grandão Mas eu preciso de 50 centavos Eu preciso de 50 centavos Preciso de 50... Se estiver perdido, isto ajudará a encontrar o seu caminho Nossa! Uma bússola genuína E custa apenas um dólar Eu quero ela, eu preciso dela Eu preciso de um dólar Ah, Lulu Oi, Lulu Eu preciso muito de um dólar Você não vai pegar aquele dinheiro de volta Até ter 3 dólares É melhor eu encontrar um bom esconderijo pra esse cofrinho É, a barra tá limpa Acho que o Bolinha aprendeu a lição Como diz aquele ditado Se não consegue vencê-los, tente de novo Hora de um trabalho delicado de detetive Eu não consigo encontrar Vou ter que trabalhar pra ganhar dinheiro e comprar a bússola Nossa, eu fiz uma baita bagunça É melhor eu arrumar este lugar Ai, meu Deus É melhor eu arrumar isso aqui antes que a mamãe chegue em casa Mas quem fez isso? Bolinha França Já terminei de empilhar aquelas latas pro senhor, senhor Colcote Obrigado, Bolinha E aqui está o seu pagamento Uma nota de um dólar Obrigado mesmo Com esta bússola eu nunca mais vou me perder Que ideia é essa de bagunçar a minha casa, Bolinha? Ei, eu limpei todinho Já comprou as minhas flores, Bolinha? Você vai dar as flores pra ela Você me meteu nessa Bolinha E para de brincar com isso, você não está perdido Mas eu posso ficar perdido Gloria Eu tenho uma coisa muito especial pra você Ah, Bolinha Pra mim Ai, elas são lindas Toma e passe bem Oh, Lulu O que faria se o menino levasse você a um parque de diversões? Por favor, Lulu Sem essa bolinha eu não vou te fazer outro favor Mas eu quero comprar um carro Só tem que guardar isso até eu ter idade pra dirigir Eu adoro visitar a casa dos meus avós Porque eu consigo ver os meus pais fazerem todas as coisas que eu costumo fazer em nossa casa Como pôr o lixo pra fora Varrer o quintal Limpar a sujeira do cachorro E lavar o carro Mas eu não Geralmente eu fico sentada na piscina com a vovó Rindo da cara engraçada que o vovô faz sem a dentadura dele Na última vez em que eu fui lá Eu reparei que os pais fazem todo o trabalho E os avós só se divertem Trabalho ou diversão? Sem disputa Quando eu deixar de ser criança Eu não vou querer ser mãe Eu vou querer passar direto pra avó Música Música Música